Meu objetivo hoje aqui é apresentar para vocês a família das lentes convergentes e também discutir em que condições essas mesmas lentes tornassem um divergente. Começando aqui pela biconvexa, passando pela planoconvexa e terminando aqui nessa menisco convergente de óculos de leitura, que é uma lente formada por uma superfície concreta, uma convexa, com raios de curvatura diferentes. Então ela é uma lente mais espessa no centro do que nas bordas. Para iniciar mostrando o comportamento convergente delas, eu tenho aqui na minha disposição esse fecho de raios paralelos. Interceptando primeiro com a biconvexa, planoconvexa e aqui, um pouquinho mais difícil, mas vamos tentar. Aqui, a menisco dos óculos, as três convergindo um fecho paralelo. E por isso são lentes convergentes. No entanto, se essas mesmas lentes fossem imersas em um meio, não como o ar que tem índice de refração menor que o vidro, mas por exemplo um líquido de índice de refração maior do que o vidro, veríamos o fecho aqui que atravessa a lente sair dela divergindo. Como eu não tenho aqui nenhum líquido com índice de refração maior que 1,5, tipo 1,7, eu vou utilizar aqui um artifício. Acho que dá no mesmo. Eu tenho aqui o invólucro de uma lâmpada comum de incandescência, queimada, que eu abri, então ela está vazia. Esse invólucro de vidro tem o formato biconvexo e ele que vai servir aqui como lente, quer dizer, esse formato aqui. Por enquanto, essa lâmpada queimada aqui não altera em nada o comportamento do fecho. Então, é apenas um invólucro, uma capinha de vidro de espessura constante, o fecho que entra paralelo sai paralelo. O que vai lhe dar uma característica de lente, será o material que eu vou colocar aqui dentro. Então, eu vou preparar aqui uma lente de água. Índice de refração da água, 1,3, maior, portanto, que o do ar. Formato biconvexo. Esperamos aqui um comportamento convergente. Como você pode observar, ele fez convergindo para depois divergir novamente. E agora, então, eu vou mostrar para vocês esse formato biconvexo transformando-se em uma lente divergente. Então, o que eu vou fazer? Tirar toda a água aqui do recipiente e deixar o ar lá dentro. Então, eu tenho aqui uma lente biconvexa de ar, índice de refração 1, que eu vou mergulhar na água e aí eu vou ter, então, o meio com índice de refração maior que o do material da lente. Para isso, então, vamos pegar aqui um suporte. Nada que uma boa pilha de livros, ou, se vocês preferirem, uma pilha de bons livros, não resolvo. E aí, estou aproveitando para fazer um merchandising. Está aqui a água, dentro desse aquário. Então, eu tenho aqui vamos buscar lá o feixe dentro d'água o feixe de luz paralelo que estava aqui, atravessa a água e a lente de ar colocada lá dentro d'água e você vê aí direitinho que essa lente biconvexa de ar dentro d'água é uma lente que tem comportamento divergente. Para finalizar, eu quero dizer a vocês que, do mesmo modo, a família das lentes divergentes, e aqui eu tenho um modelo dela, a bicôncava, teria também a plano côncava e a menística divergente, que no ar, uma lente de vidro tem comportamento divergente, teria, no meio de índice de refração maior, comportamento convergente. E, no meio de índice, não tive thinks de que realmente é fácil ем, não sei. Obrigado.